Falou de lançamento, treino e treino Deixa a valença, agora eu sei que tu queres Então pode chegar, meu amor Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meu setor Tá usando lança Enquanto isso, a sua bunda vai lançar Tu já tá na onda Então se prepara que agora é sequência de empurri Toma, empurri, toma, toma Toma sua gostosa, empurri, toma, toma Pui, toma, toma Toma, toma essa gostosa Pui, toma, toma Toma, lança E enquanto isso a sua bunda balança A bunda dela anda Só porque tão sequentro é que agora É sequência de pui Toma, pui, toma, toma Toma essa gostosa Pui, toma, toma Pui, toma, toma Toma, pui, toma Toma essa gostosa Pui, toma, toma Ai, ai, droga Ai, droga Deixa eu poder dar gaiola Eu sei que tu conhece Então pode chegar no mundo Pode vir sem compromisso Que depois daqui tu vai cair lá no meuynce Por lá A rosa não lança 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 Chama essa mina de filha da puta, que com certeza ela tá com tesão Chama essa mina de filha da puta, que com certeza ela tá com tesão Ela fica doitona, ela é maconheira, novinha safada, tu tá reabrasada Vamos novinha sentando na pica, que você já tá muito machigada Senta na pica, descendo e subindo, senta na pica, subindo e descendo Senta na pica, subindo, oi, senta na pica, descendo e subindo Que piranha sofadinha, ela já não para não Uma hora ela dá na covanga, outra hora ela dá na banal Uma hora ela dá na covanga, outra hora ela dá na banal Caralho, serneca, hoje tu tá com tesão Caralho, serneca, hoje tu tá com tesão Botox, 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 botox no bocetão Botox, botox, botox no bocetão Vem pa tava com menor já no lado Vem pa tava com menor já no lado Tchau sabero de que a puta, take on跟xete雪ela Tchau sabero de que o outro, take on bingo slash Eu não tenho não tô cara, é uma covanga, é maconheira, novinha safada, tu tá reabrasada Eu não tenho não tô cara, é maconheira, novinha safada, tu tá reabrasada Vem com cheleca, nos cinco de�월ia, hoje eu dei um bolha de pendece bem Vem com os vegas do senhor burra de vez Hoje eu ballo lhe de ponte de uguma Siada por te areca Siada por te areca O isiada por te areca Siada por te areca Vou explicar o seguinte hein O tu quer ver essa puta fazeira É só tu da comenhar na bordela tu quer ver breakup É só tu da warna ser na madeira Quando ela se garra bien cabal When ela se garra bien caguma Ei do ooo Ela em suasạches sai dos 6mm Seite na pique, seite na pique, seite na pique Senta, 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 sent Tcherequinha, tcherequinha, tcherequinha Já tá ca boceta, não tem como eu quero Tcherequinha, tcherequinha, tcherequinha Já tá ca boceta, não tem como eu quero Maladinto, maladinto, maladitrão Vai na pé, pega, não botou, vai lá dentro Ela falou, tá, não vai lá dentro Toma na pé, pega, não botou, vai lá dentro É no pistão da Coronel É no pistão da Coronel É no pistão da Coronel Pro indigo, viu por fim Pro JMU &화�peza, não vai lá dentro Tcherequinha, tcherequinha, tcherequinha A CIDADE MURA Não pararam de paz a minha dor, o e eu não dão O coronel ser a tua, o coronel se lhe do carnaval Eu tô na pista nem dos casados é que se fone Eu to soltinho, eu to soltinho, eu to solteiro, porra É no pistão da coronel Ito super Ito super Ito super Ito super Ito super